Ela é uma mulher que está sendo envolvida em uma polêmica, tudo por ser conservadora e defensora da sã doutrina, Leia Miranda. Uma das filhas do falecido emblemático missionário Davi Miranda, o homem que fundou a igreja pentecostal Deus e Amor, uma igreja com uma doutrina bem rígida posta aos seus fiéis. Mas desde o falecimento do seu pai, o saudoso Davi Miranda, a igreja Deus e Amor se separou no sentido de doutrina. Todos que seguem esta instituição religiosa sabem que existe duas alas, uma mais conservadora que Leia Miranda faz parte e defende, e a outra mais progressista, comandada por Davi Miranda Neto, filho de Débora Miranda. Nesta, abrir o mão do uso e costumes e liberar o corte de cabelo, depilação e barba para os homens. Por que o Davi Miranda falava sobre essas questões de vestimento? Ele não estava errado no que ele estava falando, mas precisa-se deixar mais claro o que é doutrina e o que a Bíblia fala sobre essas questões. É neste meio que Leia Miranda diz tentar sobreviver diante de ataques, mas o que está acontecendo com a cantora e pregadora Leia Miranda? Uma mulher de uma história de grandes conquistas, como também derrotas ministeriais e pessoais. E quando pensa que tudo está normal em sua vida, o pior acontece. Isso mesmo, o nome da cantora é terrivelmente envolvido em um escândalo que sacudiu o cenário evangélico. Então, você está preparado para ficar informado? Leia Miranda nasceu em berço evangélico, natural de São Paulo, filha de Ereni e Davi Miranda. Tem três irmãos, Davi, Daniel e Débora. Sua carreira musical deu-se início ainda bem criança. Com seus três aninhos, ela já cantava em igrejas, com apoio total de seus pais. Seu primeiro álbum de estúdio gravado foi com apenas cinco anos de idade, fazendo dupla com sua irmã Débora. O álbum, da manjedoura ao calvário, teve grande aceitação do público evangélico. Leia é uma excelente compositora e suas canções são sempre pautadas na Bíblia. Ela gravou sua primeira música sob o título Foi Jesus, lançado no LP Videira Verdadeira. Durante toda a sua carreira, ela já gravou mais de 20 álbuns. Ela foi casada com o pastor Sérgio Sora, de quem é divorciada. Sérgio Sora promete escrever um livro contando a verdade dos bastidores da Igreja Deus e Amor, a famosa igreja que prega a sã doutrina, que foi fundada pelo emblemático missionário Davi Miranda. Nesta imagem, Leia Miranda aparece louvando a Deus em uma concentração evangélica, ao lado do ex-marido, pastor Sérgio Sora. Débora e Leia. Leia Miranda é uma famosa dupla evangélica, muito conhecida entre o público da Igreja Pentecostal Deus e Amor. As irmãs são filhas do saudoso fundador da igreja, o célebre missionário Davi Miranda. Mas o que as duas têm em comum? Além de cantoras, muita coisa. Leia Miranda, diferente da sua irmã, não tem se dobrado diante das vaidades do mundo. Não pinta o cabelo, não usa maquiagem e se mantém simples, seguindo a sã doutrina da igreja, ensinada e pregada pelo seu pai. Por quê? Só porque eu deixo o cabelo branco? Só porque eu não limpo a sobrancelha? Só porque eu não uso maquiagem? Além de não ter essa paciência toda, eu não tenho essa vaidade com a minha aparência. Aparência é algo pra mim muito superficial, sabe? Já Débora Miranda faz o contrário. E isso se nota nas fotos em que Débora Miranda aparece sempre de cabelos pretos. No final do ano de 2021, a cantora Leia Miranda apareceu em um vídeo saindo em defesa da sã doutrina ensinada pelo seu pai e repreendeu dando aquela lapada nas mulheres que fazem uso da calça comprida. Veja o que ela disse. O que é que tem eu colocar uma calça? O pastor falando. Agarrada do tornozelo até o quadril. Tá cobrindo as minhas pernas. Ha ha! Mas deixa mostrar do que esconde isso aí, meu irmão. Ah, mas é moda. Imagina, tá na moda, todo mundo usa assim. Quem fica agindo dessa maneira, como ímpio, já não acredita mais na volta de Cristo Jesus. Vaso de honra tem que estar cheio do Espírito. Não mostrando as coxas e as panturrilhas e o joelho e o tornozelo agarrado nessa calça. Isso é feio. Aposente isso. Volte a ser aquele servo do Senhor que mantém a chama acesa, que não extingue o Espírito do Senhor na sua vida. As falas de Leia repercutiu nos meios de mídias e dividiu opiniões. Para uns, ela está correta, porque o pudor e modéstia é bíblico, já que a igreja atual corrompera os bons costumes com essa de não ter nada a ver. E não há mais como diferir uma mulher cristã de uma não cristã. Para outros, tudo se trata de mimimi e não é uma roupa que diz se a pessoa é de Deus ou não. Cantora e pregadora, Leia Miranda é coordenadora geral das instituições Reviver, uma das obras sociais da Igreja Deus é Amor. Nesses últimos dias, no mês de setembro de 2022, um caso está correndo às redes sociais, gerando muita confusão na Igreja Deus é Amor. O nome da Leia Miranda foi vinculado a um grande escândalo, trazendo espanto para muitos evangélicos seguidores da Igreja Deus é Amor. Em um áudio vazado, mostra supostamente a cantora Leia Miranda conversando com o pastor, usando termos pejorativos. Por ser um áudio bastante decente, melhor tirar as crianças de perto. E assim dito, vamos ouvir. Mas eu nem sei fazer nada. Não. Se tu não sabe fazer nada, imagina se soubesse. Você gostou? Claro, amei, adorei, quero mais. É, minhas pernas estão bambas. A minha também. E aqueles gemidos lá, como é que é aquilo ali? E aí? É. Uau. Eu não vi isso. Né? Tava extasiada, né? Seu p*** é muito gostoso. Como é que é? Seu p*** é muito gostoso. Meu Deus! Ai, eu quero toda hora. Ele tem o tamanho perfeito pra minha p***. Meu Deus do céu! Enche ela todinha, muito gostoso. Meu Deus do céu! Vamos parar de conversar, eu vou dormir. Mano, a gente conversa mais. Após esse áudio e toda a polêmica que se gerou em torno dele, a cantora Leia Miranda fez um comunicado em sua rede social. Em um trecho, ela diz Eu já sabia dessa perseguição e que aqueles que desejam a minha derrota continuariam insistindo em levantar falso contra mim. Há muitos que vivem! Como se fossem viver aqui nesta terra pra sempre! E não se preocupam em ficar de conversinha na internet até madrugada. Em um vídeo gravado antes do escândalo, Leia Miranda refere a um dossiê que estava sendo preparado contra ela, com o objetivo de manchar a sua imagem. Vamos ouvir! Gente, presta atenção nisso que eu estou falando, porque é muito, mas é muito sério. A Leia está diante da ação água para o sertão. A Leia prega a palavra de Deus. A Leia ganha almas para Jesus. É isso que vai estar lá! É isso! Mas, eles conseguiram alguns adeptos para levantar falso testemunho. Conforme ouvimos, Leia Miranda diz ser uma armação de pessoas de dentro da igreja. E eu estava conversando com a minha mãe, e ela dizendo, filha, que ódio por você é esse? Que coisa terrível! E eu falei, satanás mãe, satanás! Só pode ser o diabo! Não tem outra explicação! É satanás! Mas o sangue de Jesus repreenda todo espírito de inveja, toda obra maligna! Para alguns, isso tudo foi feito por seu sobrinho, o diácono Davi Neto, para tirá-la da igreja. Diante da situação, a diretoria da igreja afastou Leia Miranda das suas funções. Ela não aceitou e foi no altar da igreja, chamando os membros para eleger uma nova diretoria. E mais, acusou a diretoria de corrupção e envolvimento com a maçonaria. Eu não queria chegar a este momento em que estou agora, convocando os membros da igreja Deus e Amor, aqueles que amam a verdade do evangelho. Mas a diretoria, com alguns membros ali dentro, corruptos, se deixam manipular por este líder do grupo rebelde, com o aval, infelizmente, da minha irmã, Débora Oliveira de Miranda Almeida, que dá todo o respaldo para que o seu filho, Davi Oliveira de Miranda Almeida, continue agindo da maneira como vem agindo. Porque o pai dele... Todos se verem em oração, por favor... Ninguém, ninguém... Ninguém vai ficar... Ninguém... O mundo está encerrado. Vamos fazer oração para pé. O mundo está encerrado. Alguns membros ali dentro da diretoria são corruptos e estão de conchavo com a maçonaria, como também da liderança da igreja Deus e Amor, envolvidos com a maçonaria. Por isso estão se vendendo, para deixar de pregar a verdade do evangelho de Cristo Jesus. A coisa ficou tão feia que, segundo a diretoria da igreja, Leia Miranda estava fazendo uma rebelião e, por isso, a polícia precisou ser chamada para tirá-la à força da igreja. O presidente executivo da igreja se pronunciou dizendo... Nós simplesmente a chamamos para orientá-la, para falar com ela, a respeito de alguns vídeos que viralizou na internet e propor uma maneira pacífica de resolver a situação. E ela simplesmente não aceitou e está promovendo este ato de rebelião. Mas todas as providências administrativas e jurídicas já estão sendo tomadas. No alvo da polêmica, Leia Miranda partiu para fazer um laudo técnico para provar que a voz do áudio não era dela. Mas o resultado do laudo deu inconclusivo para a tristeza de Leia. Porque o laudo deu inconclusivo no sentido de afirmar não ser a minha voz ali. Não dá para afirmar que é e não dá para afirmar que não é. Laudo este que foi feito por um perito idôneo, muito bem conceituado. Paulo Elias, o suposto pivô de toda a confusão que resultou no afastamento de Leia da igreja, quebrou o silêncio e resolveu se manifestar. Em uma entrevista, ele disse... Então, os áudios, como eu falei para você, hoje a gente está conversando com o pessoal do Fuxico e também dando essa entrevista. Mais para frente eu vou falar a respeito desses áudios. Também eu acho que eu vou falar a respeito um pouco desses áudios que vazaram. Mas você confirma que a sua voz é a voz da Leia? Pode ser que sim, pode ser que não. Então? Eu acho que essa é a minha voz. Se você fazer um comparativo, você vai entender. Pode ser que sim, pode ser que não. Então? Eu acho que essa é a minha voz. Se você fazer um comparativo, você vai entender. Conforme ouvimos, ele não disse que não era a sua voz. Pelo contrário, dá-se a entender que o áudio era verdadeiro. Ereni Miranda, esposa do falecido Davi Miranda, em um pronunciamento, fala da atitude de rebelião da filha. Vamos ouvir. Irmãos, houve um motivo bastante grave para nós estarmos aqui nesta noite. A minha filha Leia cometeu um erro bem grande. Não estou falando daquele vídeo, não, que está rodando por aí. Estou falando do que aconteceu na quinta-feira passada. Ela saiu da reunião com a diretoria um pouco irada. E em vez de ela ir ao santuário, orar, entregar tudo nas mãos do Senhor, e ela foi ao púlpito e cometeu um erro que não devia ter cometido. Porque ela fez uma rebelião. Porque o que ela propôs de trocar, destituir a diretoria da igreja, não é assim que se faz. Ela não tinha competência para isso. Ela se arrependeu. Tenho certeza que ela se arrependeu, porque ela falou que já estava arrependida. E eu não quero que a minha filha compareça na justiça, diante das autoridades, para ter que responder por algo que ela tenha dito, alguma calúnia que ela tenha feito, sem ter certeza do que ela está falando. Ela falou no seu pronunciamento, no púlpito, que a diretoria era corrupta. Ela se esqueceu que eu faço parte da diretoria. Ela sabe muito bem quem é a mãe dela, que nunca participei de um ato sequer de corrupção. Se tivesse alguém corrupto na diretoria, eu já teria sabido há muito tempo. Tempo depois, Leia Miranda veio a público pedir perdão à sua mãe. Muito bem. Eu quero começar pedindo perdão para minha mãezinha, Ereni Miranda, que se sentiu, provavelmente, ofendida quando eu disse que havia corrupção no meio da diretoria. E ela disse no pronunciamento dela que ela é diretoria e ela não é corrupta. De fato, ela não é corrupta. Davi Oliveira de Miranda Almeida, com o respaldo da mãe dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida, pinta e borda aqui dentro, gente. Essa é a verdade. Esse grupo de rebeldes liderado por Davi Oliveira de Miranda Almeida fala palavrão dos mais nojentos e sujos que vocês podem imaginar. Até isso eles fazem. Eles não têm nada de Deus. Absolutamente nada. Bom, gente, esse obviamente é o assunto do momento, né? Mas eu sinto muito de Deus de ficar em silêncio. Sei de muita coisa. O povão não tem a mínima ideia dos fatos e tudo que está acontecendo. Mas o que eu sinto de Deus é de ficar em silêncio e deixar ele trabalhar. Nós estamos claramente numa guerra espiritual. Então vamos guerrear no espiritual para que Deus traga tudo à luz naquilo que está oculto. Será que essa confusão ainda vai dar muito o que falar? O que sabemos é que esse episódio foi amplamente divulgado nos meios de mídias, na qual fez a popularidade de Leia Miranda ficar prejudicada e dividiu opiniões. É porque eu estou realmente profundamente machucada. Não por causa dos ataques que me fazem nas redes sociais, nos canais de YouTube. Não, não. Nada disso me atinge. O que tem me atingido mesmo de verdade são as atitudes da minha mãe. E eu não estou aqui falando contra uma presidente de uma instituição. Eu estou falando da minha mãe. Então eu estou muito ferida pelas atitudes dela, da minha mãe, porque ela poderia ter atitudes muito mais justas, digamos assim, para comigo. Mas quanto mais eu obedeço, quanto mais eu faço para honrar a minha mãe, mas ela age de modo a não me apoiar em absolutamente nada, nada, nada. Seu mundo jaz no maligno, então está se cumprindo o que o próprio Jesus Cristo já falava. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. As coisas que com certeza escandalizam a igreja do Senhor é o que vemos acontecendo nesses tempos, como pastores envolvidos em prostituição, adultérios, lavagem de dinheiro e tudo o que se possa imaginar. Além do mais, espalhando ensinamentos heréticos pelo mundo. A cada escândalo que sacude na internet, traz ao público evangélico consequências terríveis e negativas, como por exemplo, fazendo espalhar os fiéis e afastando cada vez mais novos adeptos.